No vídeo de hoje nós vamos personalizar nossos Beyblades pra ver qual vai se tornar o melhor das batalhas. Cada um recebeu um Beyblade igual, só que de cores diferentes. E a nossa missão é basicamente personalizar ele da forma que a gente quiser. Depois que os Beyblades estiverem personalizados, nós vamos colocar ele numa arena de batalha pra ver qual deles ficou melhor. Beleza, aqui na cozinha eu sei que tem algumas coisas que eu posso usar pra personalizar o meu Beyblade. Por exemplo, aqui eu tenho alguns palitinhos que eu posso utilizar pra dar, fazer uma sustentação. E tem isso aqui também, mano. Isso aqui pra quem não sabe chama hachi. É simplesmente aquele negócio de pegar comida japonesa. E eu acho que eu vou utilizar esses hachis pra fazer a estrutura do meu Beyblade. Inclusive, aqui tem uma super cola. Vou usar ela pra colar esses negócios aqui no meu Beyblade. Galera, seguinte, pro meu Beyblade eu pensei em pegar uma coisa no estúdio. Aqui, pra quem não sabe, tem várias coisas, então bora procurar comigo. Olha só, já encontrou uma coisa muito legal. Tá, eu posso usar essa cola aqui pra colar alguma coisa se for preciso. Deixa eu ver o que mais que eu posso encontrar aqui. Eu tô achando meu Beyblade muito simples dessa cor, então eu decidi que eu vou mudar. Dentro dessa gavetinha aqui, nós temos tintas, galera. E tem várias cores de tintas. Então, eu vou usar pra pintar o meu Beyblade. Vamos lá, galera, ó. Já estou com tudo que eu vou precisar aqui em mãos. E eu vou começar, ó, tirando os palitinhos do pacote, mano. Vou utilizar todos esses palitinhos. Eles já estão ali mesmo na cozinha, não tá tendo atividade pra nada. Então, acho que vai ser legal pra usar ele no meu Beyblade. Olha só, rapaziada. Eu percebi que aqui no hachi tem uma pontinha que se fizer um pouquinho de força, ela já solta sozinha. Então, a minha ideia é basicamente pegar o meu Beyblade e começar a colar esses hachis dessa forma. Fazendo vários pontinhos que eu acho que vão aumentar demais a possibilidade do meu Beyblade acabar com qualquer batalha logo no início. Olha só, rapaziada. Vou colocar aqui cola na pontinha dessa madeirinha. Tá vendo? Dessa forma. E aí, agora, eu só colo a madeirinha aqui no meu Beyblade. Vou fazer isso com todas as madeirinhas. E vamos ver como é que vai ficar esse Beyblade. Galera, já tô aqui com a minha Beyblade e com a cola. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer meio que assim e puxando, entendeu? Só que... Esse aqui não deu certo, mas calma que eu vou ajeitar. Olha só, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. A ideia é basicamente fazer várias vezes isso. Olha só, rapaziada. Só passando aqui mais um pouquinho de cola pra dar um pouquinho mais de sustentação pros espetos. E olha como que ficou o meu Beyblade, mano. Eu acho que não tem pra ninguém. Ele vai girar desse jeito. E além de ter toda a bordinha que ele já tem natural, ele ainda vai ter essa bordinha de madeira pra simplesmente começar a fazer assim, ó, trá, no Beyblade da Natália. Eu acho que o meu Beyblade com certeza vai ser o melhor de todos. Olha só, galera. A Beyblade tá ficando desse jeito. E assim, tá secando ainda. Então, eu descobri que tem um jeito que, tipo, enquanto tá secando, a cola tá secando, você meio que dá uma modelada, entendeu? E sério, isso aqui tá muito resistente. E agora, peguei aqui algumas tintas. Eu quero que o meu Beyblade fique muito top. Então, eu pensei em pintar, sei lá, primeiro ele todo de preto e depois fazer alguns detalhes em vermelho e branco. Olha só. Meu Deus do céu, gente. Vai ficar muito legal. E aí, ó, tá vendo? Eu vou pintando essas pequenas partezinhas junto. Vai ficar parecendo que o meu Beyblade é um só. E, sinceramente, eu acho que o do Brenner não tá ficando melhor que o meu, não, viu? Olha só, o meu Beyblade já secou e ficou desse jeito. É, eu confesso que não tá muito bonito, não, mas eu acho, gente, que na batalha ele vai ser o melhor. Eu até falei que ia fazer uns detalhes em outras cores, mas eu acho que desse jeito ele vai ficar muito mais imponente. Beleza, galera. Já estou aqui com o meu mestre das águas pronto. E eu já estou aqui com o terremoto pronto. Vamos lá. Preparado, amor? Sim. Então, vamos começar essa batalha em 3, 2, 1, vai! Nossa, que isso? Uou! O que aconteceu? O meu é literalmente um terremoto. Mano, o Beyblade dela acabou com o meu logo no início. Tipo assim, não deu nem tempo, mano, de batalhar direito. E olha isso, ela tá girando até agora, acabou de parar. Véi, no que você transformou o seu Beyblade? Ele não desmonta de jeito nenhum. Eu transformei o meu Beyblade em uma máquina. Gente, fala sério, o terremoto é muito bom. Inclusive, a gente pode fazer outras batalhas com ele. Véi, olha isso, mano. Olha o que virou o meu, mano. Sério, eu tô de cara, eu tô de cara. Deixa eu jogar o meu mais uma vez, só pra ver se ele consegue. Vamos lá, amor. Quero uma revanche. Esses dois pininhos que ficaram devem ser os mais fortes de todos. Vamos lá. Mais uma rodada só pra eu tentar fazer alguma coisa. 3, 2, 1, valendo! Uou! Uou! Uou, nada! Uou, o meu, olha aí. Não, eu quebrei o seu todo. Tudo bem, amor. Só que é o seguinte, o meu ainda tá girando. E o dela já parou há muito tempo, ó. O meu acabou de parar só agora. Ou seja, eu acho que tá um a um. Bora uma última rodada? Bora! É, os meus pininhos todos já soltaram o Beyblade. Mas, mano, se o meu conseguir ganhar, mesmo com o dela sendo daquele jeito, eu acho que eu vou ter ganhado essa batalha. Vamos lá. Preparada? Preparada. 3, 2, 1, valendo! Bora, vai. Essas colinhas suas não vão ser pares para o meu Beyblade. Boa! Eu acho que isso que ela fez no Beyblade dela foi muito pior do que deixar ele normal. O meu, inclusive, foi pior do que o dela. Só que o dela foi pior do que normal. Mas, galera, eu tenho uma coisa pra falar. Era pra customizar o Beyblade. E o dele não tem customização nenhuma agora. Então, eu acho que não tá valendo. Comentem aí. Então, eu acho que na batalha de personalização, eu ganhei. Tá, tá. Você ganhou, você ganhou. Na personalização, realmente, ela ganhou. Porque o meu não ficou personalizado. O meu soltou tudo. Próxima vez, eu vou fazer uma coisa muito mais firme. Mas, pelo menos, eu vi que o meu tem bastante potencial. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri